Cansado de tanto Tão depressa então me deparei com a realidade E que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Joramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminho derrubo os incertos sozinho e eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Joramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminho derrubo os incertos sozinho e eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho